Eu converso agora com o cientista político Paulo Ramírez, da SPM. Paulo Ramírez, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço o convite. Eu agradeço a presença. Estamos aqui na expectativa quase finalzinha da apuração aqui em São Paulo. Agora passamos de 98%, mantém aí a mesma situação. 29,52 Ricardo Nunes, 29,03 Guilherme Boulos, Pablo Marçal 28,13. Na verdade, é o empate técnico que as pesquisas sinalizavam. Sim, e primeira vez, pelo menos, creio eu que eu vejo isso na minha vida. Empate triplo. A gente se acostumou, ouvimos... O resultado vai estar na margem de erro de qualquer modo. A eleição presidencial foi muito próxima entre Lula e Bolsonaro, mas um empate triplo praticamente. Entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, ou seja, do primeiro ao terceiro colocado, há uma distância inferior a 1,4%. Isso nunca tinha acontecido aqui em São Paulo. Só que, caso o Marçal tivesse chegado no segundo turno, isso geraria um embrólio jurídico gigantesco. Afinal de contas, na sexta-feira, o Marçal lança nas suas redes um documento falso e qualquer um candidato que tivesse ficado fora, o Boulos ou o Ricardo Nunes, certamente, ia pedir uma anulação desse primeiro turno. Agora ele ainda pode ter problemas com relação a isso, né? Alguns juristas acharam que ele pode ficar, inclusive, inelegível e isso joga mais pra frente problemas dele em relação a eventuais futuras candidaturas. Sim, foi um jogo sujo, um absurdo, um documento falso, com assinatura falsa, com diploma falso, ou seja, é um jogo... E num dia que não tinha mais propaganda de rádio e TV. Exato, e tirou o foco do Ricardo Nunes, nas redes sociais principalmente. O Pablo Marçal é muito forte nas redes, o Boulos, enfim, não é tão bom quanto, mas ainda assim melhor que o Ricardo Nunes. Mas automaticamente se pronuncia, né? Na própria noite da quinta-feira, dizendo que foi um absurdo o que o Marçal havia feito, né? E os resultados podem ser, desde torná-lo inelegível, até mesmo punições na área cível, né? Por conta de uma tentativa de degradar a imagem alheia, né? Não, e a falsidade da assinatura do médico, porque a família dele vai processá-lo também, já está processando, por ele ter usado a assinatura falsa, mas o nome, o CRM, de um médico que já faleceu. Agora precisa analisar, mas isso foge da alçada política, né? Qual que é o impacto disso sobre os negócios do Pablo Marçal, né? Afinal de contas, vem de cursos, palestras. Será que essas palestras têm um conteúdo parecido com aquele que ele fez com esse documento absurdo, né? Que nós vimos, né? Enfim, então isso põe em xeque a credibilidade do Marçal, não só enquanto político, mas como profissional. A base de apoio dele, né? A base de apoio dele vai seguir muito firme, e é uma questão, inclusive, que os políticos que passaram aqui estavam colocando, né? Como é que fica a configuração para as futuras disputas, inclusive pensando nas eleições de 2026, né? Que o presidente Lula deve ser candidato, Bolsonaro está inelegível, então a direita deve ter uma nova liderança surgindo, talvez Tarcísio de Freitas, que sai vitorioso se Ricardo Nunes for à frente e ganhar a eleição, ou Lula se fortalece no caso de Boulos ganhar. Pois é, né? Tanto é que o Bolsonaro, com as suas fake news, ele foi, digamos assim, a graduação nesse processo eleitoral em termos de formação universitária, né? Agora o Pablo Marçal levou a uma pós-graduação, um doutorado, o nível de mentiras, de ataques pessoais. Embora ele se torne, ou possa se tornar inelegível, pode ser que ele tenha deixado um método para o futuro, seja nos debates eleitorais, e você viu muito bem presencialmente como ele se comportava, ou até mesmo outros políticos que imitem o Pablo Marçal por não terem tempo na TV, poucos apoios e articulações políticas, e pode ser que isso crie uma nova forma de se fazer política aqui no Brasil. Para tanto, para combater esse tipo de postura, é preciso que o Congresso, a sociedade civil, pressionem os próprios políticos e o Congresso tome alguma atitude para barrar esse tipo de candidatura, né? Nós vimos qualquer outra coisa aqui em São Paulo esse ano, menos uma campanha eleitoral digna, né? De debates políticos, de trocas de ideias, conflitos de ideias, né? Nós vimos ataques pessoais, cadeiradas, xingamentos, eu diria que foi uma campanha abaixo, inclusive, do que nós vimos na presidência há dois anos atrás, né? Que tivemos várias fake news, rejeições. E ocorreram debates, mas os debates foram dentro de um comportamento de um decoro. Tinha algumas coisas mais agressivas, mas nem perto do risco que se tinha agora de se ter que reforçar a segurança. Exato, né? Então, eu passei por vários canais, né? Dizendo que reforçaram a segurança. E foi progressivamente, de um debate para o outro, a segurança foi aumentando, a restrição, a definição de regras. Até colar cadeira no chão, né? A gente viu, né? Enfim. Colar cadeira, não usar copo de vidro, tinha todo tipo de risco possível no debate. E isso veio muito da postura de Pablo Marçal, né? Ele pode ter se colocado como vítima de uma agressão, mas ele provocava no limite, né? Sim. E tivemos agressões também dos seus assessores, né? Num outro debate. É, e eu continuo conversando agora com o cientista político, o Paulo Ramírez, da ESPM. Paulo Ramírez, confirmado esse resultado, aí nós vamos ter aquela polarização original que se previa. Como é que pode ser a migração de votos? Que situação que nós vamos ter num segundo turno agora? Bom, a tendência é que boa parte desses votos do Pablo Marçal, caso se confirme a sua terceira posição em exclusão no segundo turno, é que sejam direcionados para o Ricardo Nunes, já que é o político formalmente apoiado por Bolsonaro, né? É uma tendência. A não ser que o Pablo Marçal, fora do período eleitoral, busque alguma artimanha, né? Criticando o Ricardo Nunes, a gente não sabe o que pode ser porque o Marçal é uma figura imprevisível. Mas ele tem uma versão total a boulos, né? Pois é. O que ele sempre se posicionou é contra a esquerda. Agora, exemplo do que aconteceu no segundo turno presidencial, em 2022, quando Bolsonaro e o Sérgio Moro se uniram, né? Inclusive estiveram juntos em debates contra o PT, pode ser que a gente tenha uma aliança dos marçalistas, digamos assim, com os apoiadores do Ricardo Nunes. É uma tendência, né? Agora, a missão do boulos é muito difícil, né? Era preferível a ele que o Marçal chegasse ao segundo turno, uma vez que as pesquisas indicavam uma probabilidade de vitória do boulos, caso não fosse o Ricardo Nunes o candidato. É, porque aí entra até a questão da rejeição, que a de boulos é bem maior que a de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes até tem uma boa avaliação como gestor, né? E eu acho que as pessoas têm que conhecê-lo mais, inclusive, que é um outro problema que foi registrado aí nos últimos dias, das pessoas que não sabiam o número do prefeito, quem era o prefeito exatamente. Então, ele vai ter tempo agora de rádio e TV dividido entre os dois candidatos, possivelmente novos debates, mas sabatinas, eles vão poder expor agora sim propostas, né? Inclusive, esse aparecimento repentino de um prefeito tornou-se quase que uma estratégia política para uma reeleição aqui em São Paulo, né? Aconteceu com o próprio Bruno Covas, com o Kassab, a gente não pode esquecer disso, né? Então, me parece que o outro assume, ninguém o conhece até as vésperas das eleições e muito por conta disso acaba sendo eleito. Virou um modo desoperandis, né? De boa parte das candidaturas de sucesso aqui na cidade. Então, pesa contra o boulos o fato de ele ser conhecido, né? Através do movimento do sem teto, né? E dentro de uma visão mediana e da classe média, né? Ele é visto como um invasor que não tem nada a ver, né? A ideia de ocupação, né? A terra tem uma função social, qualquer propriedade, ou precisa ter gente trabalhando ou morando. E aqui em São Paulo a gente tem mais habitações desocupadas, que não pagam em PTU, do que pessoas morando na rua, né? Agora a gente viu, por exemplo, na candidatura de Pablo Marçal, um apoio muito grande de parte do empresariado e de mercado financeiro. Uma coisa que chamava atenção, porque ele tem esse discurso disruptivo. A gente sabe que o mercado financeiro, em princípio, é conservador em relação a determinadas regras. Ele era disruptivo em relação à política, né? Mas poderia trazer algumas estabilidades. Mas ele tinha muito apoio empresariado, que dificilmente vai apoiar agora o Guilherme Boulos. Sim, né? E praticamente é excluída qualquer possibilidade de apoio da Faria Lima, né? Ou de setores das finanças, das bolsas, apoiarem o Boulos. Tanto é que havia uma migração de votos interessantes para a Tabata desse setor, né? E ainda assim o Marçal visto como uma figura instável, né? Mas ainda assim preferível para o mercado do que o próprio Boulos. Agora, outra questão que a gente tem que observar, e eu gostaria de chamar atenção nisso, que essa eleição, ela representa o funeral do PSDB na cidade. Eu diria no país como um todo, né? Hoje o Datena foi votar, fez algumas piadas, eu diria até indelicadas em relação ao partido, né? O José Aníbal estava ao seu lado e ele chegou a dizer que não lembrava o número, né? Do próprio voto, que se arrependeu de levar a candidatura até o fim e no final disse que votou na Tabata, né? Enfim, então foi uma candidatura bem desajeitada e a única coisa que ele não se arrependeu, nas próprias palavras do Datena, foi da cadeirada, né? Enfim, então deu tudo errado para o PSDB. O Bruno Covas ainda, quando eleito há quatro anos atrás, deu uma sobrevida. Mas me parece que o PSDB encerra definitivamente o seu ciclo enquanto um partido irrelevante. E com um capital político muito importante, todo o histórico que ele tem no estado de São Paulo. Conseguiu eleger um prefeito no ABC, pelo menos o que a gente tem de conclusão, ele já conseguiu eleger pelo menos um prefeito. E era um partido que vinha muito bem no ABC, né? Ele tinha prefeitos muito bem avaliados, Ele foi perdendo quadros na medida em que havia essa divisão política muito forte no partido, não é? Inclusive vereadores que deixaram o PSDB migraram para outros partidos. Ele foi se desfazendo na medida em que ele não conseguiu ter uma liderança que unificasse de fato, não é? E foi um processo que veio desde 2014, quando o S. Neves perde a eleição e não reconhece o resultado das eleições, faz algumas denúncias de fraude. Depois, aqui em São Paulo, especialmente, a candidatura de Dória, né? Primeiro a prefeito, ainda com uma chancela do Alckmin, ainda membro do PSDB, mas a ruptura definitiva ocorre em 2020, né? Quando a gente... Perdão, em 2022, quando o Dória queria sair candidato à presidência e o próprio partido não observava com bons olhos, né? É, a divisão com o Eduardo Leite, que era candidato também, foi uma briga interna. Exatamente, né? E, de fato, muitos políticos do PSDB migraram para PSD, principalmente, outros partidos. O partido foi murchando, literalmente, e o resultado é esse que nós vimos agora nas urnas, né? O último suspiro foi este, né? Com o Datena candidato, mas uma candidatura extremamente fracassada. Agora, Ricardo Nunes, ele une várias lideranças e partidos de relevância no país. Kassab tem uma força muito grande no interior e em todo o país. Ele foi atraindo muitos prefeitos, às vezes, ainda o resultado final por todo o país, de quantas prefeituras ele conseguiu eleger, mas é uma força. O PL também está junto. Tem o Republicanos ainda e tem o Tarcísio de Freitas, que continuam no Republicanos. Ele não quis migrar para o PL, em vários momentos se falou dessa possibilidade, exatamente pela proximidade com o Bolsonaro, mas ele se mantém no Republicanos. Então, tem partidos que vão se dividir na busca por uma liderança de direita no plano nacional. Sim, em termos de eleições e lideranças políticas de direita, extrema-direita, certamente o PL foi quem se saiu melhor nessas eleições municipais, projetando já um cenário para 2026, para congressistas, para o Senado, para o Congresso e, quem sabe, a presidência nesse vácuo deixado por Bolsonaro, que é hoje inelegível. Porém, do ponto de vista da máquina, do funcionamento da máquina pública, eu diria que o maior vencedor dessas eleições é o PSD. O PSDB captura boa parte do corpo burocrático do PSDB, ou seja, é um pessoal que, profissionais que cuidam muito bem da gestão do Estado, da gestão de projetos. Tanto é que o PSDB joga em qualquer time, está com o governo Lula, está com todos os governos de direito, municípios e governos dos Estados. Então, do ponto de vista da máquina pública, o PSDB é o partido que mais se reforça com essa eleição. Agora, do ponto de vista de uma alavancagem de políticos eleitos, não apenas para prefeituras, mas nas câmaras, o PL, ao que tudo indica, conseguiu alcançar o seu objetivo, que era povoar prefeituras e câmaras municipais. E aí, no plano nacional, fica uma situação mais difícil com o presidente Lula, que ele vai tentar a reeleição. Mas, primeiro, que a gente vê uma onda mais de direita, centro-direita, e uma direita extrema por todo o país, dependendo do Estado, mais ou menos, inclusive, no Nordeste, algumas prefeituras aí mostraram uma reconfiguração, uma certa dificuldade de o PT manter posição. Lula vai ter que mostrar resultados na gestão da economia do país, uma avaliação muito alta, que ele não tem conseguido manter. Tem alguns problemas em relações internacionais, uma série de posicionamentos que vêm sendo muito questionados pela população, de modo geral. E ele seria ainda grande liderança de esquerda, não é? Pois é, isso justifica o fato do Lula ter participado muito pouco da campanha às prefeituras esse ano. Exatamente porque tem um congresso muito enfraquecido nas suas mãos, na verdade, um congresso de direita, centro-direita. Então, qualquer aceno a políticos de esquerda que se candidataram às prefeituras poderia ser mal visto pelo grupo do Centrão, principalmente. Então, o Lula mais se engajou aqui em São Paulo por conta disso. Ou seja, um apoio a prefeitos dos municípios poderia gerar um dano maior em termos de governabilidade e formação de maioria. Agora, outro aspecto que é interessante é que o Lula também projeta a sua reeleição para 2026, a sua quarta eleição no caso. E, de fato, ele vai precisar do Centrão, vai precisar de PSD, MDB para ser eleito e formar um mínimo de diálogo dentro do congresso para fazer aprovar projetos importantes para o país. Eu converso com o Paulo Ramires. O Paulo continua a suspensão até o minuto final da apuração aqui em São Paulo. Já 98,86% da apuração, mas não dá para cravar. Quem foi mantém a mesma distância. O Pablo Marçal está com 28,14%, Guilherme Boulos 29,04%, Ricardo Nunes 29,49%. Pois é, a distância entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, ou seja, o primeiro ao terceiro, algo em torno de 80 mil votos. É muito baixo para cravar, ou seja, vai ser até o último voto praticamente. Agora, a gente estava falando da transferência de votos, tem questão de Tabata Amaral, que ela manteve a posição dela, ela está com 9,93%, ela manteve, quase não teve, aquela migração do voto útil que se imaginava originalmente, não é? E também vai estar no jogo esse eleitorado todo dela. Exato, mas eu diria que o eleitorado da Tabata é o mais diversificado. Ela atinge parte da Faria Lima, de investidores, a gente não pode esquecer que o nome dela é muito atrelado à Fundação Lehmann, a Renova BR, que foi quem a projetou para a política. Há uma certa aprovação do mercado em relação ao nome dela, mas também votos de muitos jovens, progressistas, mulheres e algum público também de direita. Então, é impossível, aliás, cravar que os votos de Tabata migrarão necessariamente para o Boulos. A questão é que o PT apoia, por exemplo, o João Campos, ali no Recife, com unhas e dentes. Agora, caberia observar se o PSB apoiará o Boulos, que é apoiado também pelo PT, aqui na cidade. É, Tabata disse que não iria apoiar nenhum dos demais candidatos. Ela ficaria neutra no segundo turno. Eu cheguei a entrevistá-la aqui, inclusive na rádio Trianon, há uns dois meses atrás. Ela disse que não apoiaria porque venceria a eleição, mas agora não sei como fica a situação. Exatamente isso. Agora, João Campos pode se lançar nacionalmente, com esse resultado excepcional que ele teve em Recife? Uma observação no Icrua demonstra que o candidato que teve o melhor desempenho de esquerda nas capitais foi o João Campos, com mais de 70%. Ele surfou a campanha. A longas braçadas, enfim. Então, de fato, ele não assinou nenhum documento. Eu entrevistei agora em outra emissora o presidente do PSB. Ele disse na entrevista que o João Campos não assinou nenhum documento dizendo que não seria candidato a governador. Ele não pode ser candidato a presidência porque tem 30 e poucos anos. A idade. Salvo engano, são 41 anos para poder se candidatar a presidência. Mas já se projeta num nível nacional, com certeza. E são etapas, rituais de passagens para a caridade. Prefeito, depois governador. Mas certamente é um nome forte. Embora não seja exatamente aquela mesma esquerda do PT. O PT precisa se renovar. É importante que seja dito isso. O Lula tem uma experiência histórica muito importante, mas é praticamente um octogenário. E o PT não renovou suas lideranças. E não preparou nomes para substituir o Lula com o mesmo peso, carisma. Tanto que o apoio PSOL aqui trouxe Marta Suplicy de volta para ser vice do Lula. Exato. E o PT tem uma dificuldade de conversar com as novas realidades de trabalho, que são esses microempreendedores. O Marçal, por exemplo, dialoga muito mais com todas as suas complicações, mas a linguagem é muito mais acessível para esses microempreendedores. Você não ficar vinculado só à CLT. Exato. Então é preciso pensar em uma renovação de leis trabalhistas ou que atinjam esses trabalhadores sem que afete tanto o seu bolso. Que é o caso dos motoristas de Uber, que são contra as leis trabalhistas. Apesar de haver pessoas do governo tentando fornecer 13º e férias, mas eles veem isso como um prejuízo, por incrível que pareça. É isso. Eu agradeço muito a sua presença, Paulo Ramirez, que é cientista político da SPN. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.